Avisando que o link tá aí, é só clicar aí embaixo, hein? Boa noite, meu povo! Olha, mais um aí, hein? Mais um projetinho pra galera curtir, ouvir e acelerar na 153. Olha o cerezão aí, qualificados da 153. Solamente os originais. Mais um cerezão aí de cada galera que percorre a 153 então, amiga. Seguro, meu Brasil! Mais um da coleção da galera, hein, então. Qualificados da 153. Colamentos ninja, entende, então. É o cerezão da galera que acelera na própria original. BR-153 é o que liga, amigão. E a nós aqui, diretamente, do estúdio PugMix. Elaborando mais um projetinho pra galera curtir e acelerar nas madrugadas então. Cerezão aí, qualificados da 153. A original. A rodovia que mede é luxo, amigão. Aqui o isolamento fala mais alto. Aqui a galera fala assim, deixa com nóis. Vem, bota, é nóis, viu? Vem, bota, é nóis, viu? É apenas mais um começo de um cerezão pra galera curtir. Sejam bem-vindos a 153. D.D. Wagner, o próprio original. Obrigado. Obrigada. Obrigado.